Que você fez o, se eu não me engano, o Rá, você teve um problema com direito autoral, não teve um problema com um bagulho assim? Eu tive com o Crônicas da Cidade Cinza, cara. Com Crônicas? Com duas músicas, na verdade, com a Premonição, que veio do nada um escritório de Londres, que tinha os direitos autorais do sample que o Kaique usou, e eles queriam simplesmente congelar o disco das plataformas e eu tive que fazer um acordo com eles que eu dei a música, 80% da música para eles, para poder continuar. Não tinha negócio, tá ligado? Mesmo eu conversando com advogados, eles estavam irredutíveis assim. E depois veio a Warner, por causa do samba do Plínio Marcos, que abriu o disco, eu conto a história das quebradas do Mundarela, blá, blá, blá. E aí a gente está vendo como a gente vai fazer esse acordo, mas eles foram bem maleáveis assim, então a gente vai chegar a uma solução mais fácil assim. Pô, teve uma mudança assim, foda, né? A gente usava muito sample antes, passava muito batido essa questão do sample. Agora, de uns tempos para cá, hoje mesmo, quando eu vou produzir uma parada, eu já fico meio de segundo, eu falo, cara, melhor não botar... Dá para você usar sample, mas tem que mascarar, não era que nem antes que você deixava ele... Isso que era... Que era a vibe, né? Era na hora de ver. O cara cantou em cima da música aqui. O cara usou tal coisa, mas olha o que ele fez com esse sample, ele reconstruiu a música, saca? Sim. Lá nos Estados Unidos tem um... É tabelado, saca? Você vai pegar um sample, você já paga um preço tabelado, tipo, tem uma organização que faz isso. Aqui no Brasil não, né, cara? Às vezes, para você usar esse sample, talvez você tenha que dar 80% da obra para o autor dessa música que você sampleou, sacou? Sim, total. E a gente, ontem a gente, eu tenho um álbum lá do Tyler, o último lá, o Igor, destrinchado. Aí tem todas as tracks e todas as músicas e todas... E tem música que ele copiou a música inteira, tipo assim, aí tem que ele pegou uma música que já existia e fez... Saca? E, tipo, do jeito dele, pá, paga lá o royalty, vai embora, mexe pro... Isso é bom para a música, cara. Isso é bom, velho. Não, e é bom, até, por exemplo, muito artista que, tipo, fez sucesso, vamos supor, nos anos 60, e hoje em dia, tipo, ninguém conhece mais, tipo, reacende a carreira do cara, tá ligado? Aham, tem essa também, cara. Isso acontece muito, né? Mas não sei o que acontece aqui no Brasil, que ainda tem essa barreira, ainda não é uma coisa que... É porque é muito novo também, né, o rap aqui no Brasil também, né, cara? O rap é, e eu acho também que é uma arte, né, que eles colocam naquela caixinha lá, arte urbana. Mas já foi bem pior, cara, hoje em dia, tipo, o rap tem muito mais portas apertas, assim, mas na época dos caras ali, do Racionais, RZO, Taíde, tanto do MV Bill e tantos outros, era muito pior até a época que eu comecei, assim, tipo, quando você falava... Você trabalha com o que? Eu canto. Mas canto o que? Rap. É rap, rap. Não é música, tá ligado? Sim. Tipo, é... Tipo, uma janela... Tipo, uma janela... Tipo, vamos nós... Tipo, tal coisa...